Canal Rian Mix C10, a referência em CDs ao vivo no Pará. Pra começar! No alto da serra eu fiz uma casinha, onde eu vou levar você. Lá tem uma rede branca na baranda, onde eu vou amar você. Joia Maza, quero te pegar no colo. Meu amor vai te aquecer, quero te pegar no colo. Meu amor vai te aquecer, quero te beijar na sombra da mangueira e depois adormeir. Dá-lhe Juninho! Acordar ouvindo o som dos passarinhos, só cantando pra você, quero te pegar no colo. Meu amor vai te aquecer, meu amor vai te aquecer. Rafael do Chapadão, o Timar e o Paulino, hein? Fala Lolo! Meu amor vai te aquecer. Comandante Modesto! Venego Júnior e a Cláudia. Já dançando todas na palhoça. Um abraço Lolo! Lá tem um riacho, a água é cristã. A Júnior. Onde eu vou banhar você, se você quiser a gente vai agora, e pra sempre se entender. Fala pra ela, fala! Quero te pegar no colo, menininha, meu amor vai te aquecer. Quero te pegar no colo, menininha, meu amor vai te aquecer. Quero te ver, caminhoneiro desguiado, o Darlay, o Darlay, o Darlay Gacenial, vai curtir mais o CD. Acordar ouvindo o som dos passarinhos, só cantando pra você. Quero te pegar no colo, menininha, meu amor vai te aquecer. Vamo junto, meu irmão, obrigado, viu? Quero te pegar no colo, menininha, meu amor vai te aquecer. Eu quero ficar com você pelo resto da vida. Só assim eu empurro a minha razão de viver. Gabriel! Eu quero ficar com você pelo resto da vida. Sempre em nome dele, cara. André Assunção, da loja Freestyle. O nosso look da Duke Gold, vem um partilho. Eu quero ficar com você pelo resto da vida. Bora mais! Só assim na noite cai. No seu quarto a luz acende. E você se surpreende. Pra começar! Com o corpo de mulher. Vander, carioca. Mulher, nesta hora. Família BCD vai curtir. Ver que já não é menina. Logo mais vai ter um concurso de merengue daqui a pouquinho, viu? É. Começa a pensar. Famoso trança-perna daqui a pouquinho. Quem será, hein? Quem será? Quem será o homem que vai lhe amar primeiro? Vai ser dono desse corpo. Me querendo por em si. Dança com ela, dança. Mas o que você não sabe é que eu desejo tanto ser o dono desse corpo. Nélis, da IPTV. Você nem calcula o quanto. Quem será? Quem será? Quem será que vai te ver? Eu te amo, te quero, te adoro. Vivo, meu pene. Eu te amo, te quero, te adoro. Vivo, meu pene. E a gente pede com muita gentileza e carinho para você que está gostando próximo ao salão não usar nem mesa, nem balde no salão, viu, gente? Até porque a pessoa pode bater no teu balde, pode ficar com raiva. Então bora tirar aí do salão os baldes e as mesas, cadeiras também, tá bom? E a família da Palhoça agradece por causa de vocês. E aí, Loro, puxa ela para dançar, vai. Duvido. Quem será? Quem será o André? E aí, Cé? Que vai lhe amar com o tempo. Vai ser dono desse corpo. Diferente e cura. Bora, Gabriel, puxa ela logo. Mas o que você não sabe é que eu desejo. Bora, Júnior. Rafael, do Chapadão. Quem será? Rafael de Mar. Quem será? Quem será? Bora, Jogão 3D. Eu te amo, te quero, te adoro. Vivo, meu pene. Eu te amo. E a saudade. Quando eu partir, não quero ver você chorar. Amigo Juneca no apoio do Valdo hoje. O nosso amor, que é tão grande, nada vai mudar. Comandante Roger Guimarães. Levo você no meu pensamento. Obrigado a Bia Big Luz e a Bia Pressão. Toma, bebê. Toma, lembrança. O André D'Ambev. Dá-lhe, Juninho. Gente, eu sei que os nossos momentos de... Fala, Juninho. Valdo Alves. O avô é forte. Vê se barreira e supera a saudade. Nem vejo a hora de estar... Chegou a pitula. Agora sim. Uma dose e um cedro, papai. Uma dose e um cedro. Sempre, jamais, direi adeus. Rodrigo Chão, Valdo Alves. Juntinho na palhaça. Nunca deu errado, meu irmão. E o velho aguarda, né? É. Vamos lá, DJ João Saudade. Quando eu partir, não quero ver você chorar. Arrocha, Roger. O nosso amor, que é tão grande na... Cedro, vai lá na piscina, viu? Alex Macedo. Alex Macedo. O meu pensamento e o desejo de logo. E a Bainanto com o Mateu. Vamos lá, palhaça da saudade. É só você puxar ela pelo braço e levar pro salão, ó. Juninho, lembra dessa aqui, ó. Você, pra mim, é um sonho tão lindo Que a gente não consegue esquecer Onde começou, Rodrigo? Te conheci Numa festa De amigos E ali pintou o clima Foi tão bom te conhecer Sempre em nome de Riamick C10 Coisas da vida Da vida São coisas do amor Te encontrar ali Naquele lugar Onde tudo começou, não foi? Coisas da vida São coisas São coisas do amor Regina Domingues Por você eu fui Me apaixonar Maestro DJ Valdo Alves De Curuçá O DJ que o Pará consagrou A Palhoça da Saudade Organização DJ João Saudade E Laza Você, pra mim É um sonho Tão lindo Que a gente não consegue Especer Andrei Assunção Da loja Freestorm Conheci Numa festa De amigos E ali pintou o clima Foi tão bom te conhecer Coisas da vida São coisas do amor Te encontrar ali Amigos de Vigia Estão na área Um abraço pra vocês Curtindo a Palhoça Coisas da vida Júnia Cláudia Por você eu fui Me apaixonar Se você quiser Vai ter que me aceitar Do jeito que sou Não queira me mudar Estou bem assim Dança com ela Dança Cansei de me entregar Pra me satisfazer Esquecendo até CD de hoje Vai tocar João No Cordeiro de Farias E a família BCD Hoje eu sou mais eu E vivo Mas porque Sou bem mais pra vida Já fiz a minha estrada Reta e sem descida Por isso eu penso Desse jeito Quem sabe canta Não vou mudar Não vou mudar Porque a vida Já me fez assim Não vou mudar Não vou mudar E a nossa amiga Leila A maior apoiadora Da Palhoça da Saudade Obrigado Leila Diogão e sua primeira dama Representa Diogão Vai Olha João Diogão tá ensaiando Pra festa do Vasco Rubi Espreito do Rubi O lendário De jeito Festa do Vasco Não vou mudar O Caminhoneiro Ficaçanhar Não vou mudar Porque a vida Já me fez assim Não vou mudar Não vou Não vou mudar Só pra ver Você consegue E a saudade Eu vou aprender A falar inglês Nós já sabe o porquê Bora cima Rafael do Chapadão Eu sou filho do Raimundo Bora Palhoça Bora dançar Porque agora Outro dança Outro bebe No caso Juninho Tá bebendo todas Bora Juninho Quero sair Pau do Alves Tenho vontade De um dia De um dia CG Equipe Caça Farra Ser grande Como o país Tu olha a pó Que é o churro Nelis da IPTV Eu me orgulho de ser Americano do Sul Americano do Sul O Alexe Macedo gosta Bora Alexe E o tal da Nike Tudo bem? Tal da Nike Minha vez vai chegar Comandante Roger Guimarães Esse tal de cruzeiro Eu vou pescar Olha o que aqui Abra o juneca ali João E volto Eu vou pescar Nos Estados Unidos E volto Seu melhor ambiente de diversão É Palhoça da Saudade no Abade Com as melhores atrações do momento Maestro DJ Valdo Alves Bora Regina Vou aprender a falar Regina Domingues A filha do Jornal da Nasa Nós já sabe o português Quero ser importante Importante Importantíssimo Eu Família de Vigia de Nazaré Sou filho do Reimundo E da Dona Maria Da Boca do Amazonas Bora avançando Quero sair Pra conhecer Tenho vontade O amigo Júlio E a Cláudia Família do Poço Do Claudinho e João A melhor sexta-feira da região É lá Um abraço Júlio Valeu garoto Família Galego Bora família Rafael gosta Saudade Amor Estou sozinho Estou vivendo Um sonho de ilusão Só dançar com ele Partir sorrindo Tentando te esquecer Mas seu amor Não me sai do coração Os bares São meus refúgios As minhas marcas Restaurante WD Eu vejo a Wilson Mendes No apoio da Palhoça João Esta distância A distância Que tanto Maltrata Eu sinto a falta Da vontade De chorar Wilson Mendes Do restaurante WD Já curtindo o balu na Palhoça Corre Corre tempo Vai mais veloz Que o vento Bora WD Leva o meu pensamento Aonde eu deixei Diz pra ela Diga pra ela Que o tempo Quem gosta é o Esté Estúdio Esté Desare Andrei Andrei Assunção Da loja Freestyle O azulão Vai com o chão Sabele Saudade Lá vem o passarinho Infelizmente Alguém sabe Mas não quer dizer E aí tu dança igual ela Bem coladinho Vai E os passarinhos Que voam distante Sabem muito bem Alô Paulinho Compareça Com a NASA Rapidinho Alô Paulinho Segurança Vai lá Buscar Ela Passarinho Traz Esta mulher É pra perto De mim Se você Proxer Me pagarei De pago Olha João Família Do restaurante WD Já estão com a gente É a nossa matriarca Aquela parceria Viu Um abraço A música Do passarinho Sem esta mulher Eu não consigo viver Quais isso Ilha É verdade Não vou mais Na minha casa E levo tempo Em beber Se ela não voltar Juri Se ela não voltar Sou capaz de correr Vai João Se ela não voltar Nunca paz De correr Bora avançar Um, dois, três Maestro DJ Valdo Alves Quando florescer Mas logo amanhecer Puxa ela pra dançar Vai Você minha vida Meu bem Eu te amo Olha o Alex no caqueado Meu irmão Quando acontecer Homem fronteira Alex Macedo Andrei Andrei Tudo por conta dele Bora Andrei Zero a zero aqui Quero ver Fala pra ela Juninho Fala pra ela Fala Meu bem Eu te amo Meu bem Eu te amo Te cuca legal E é sempre Por isso E tal E a melhor domingueira Da região Palhoça Rafael Do Chapadão Meu cumpadre Rafael O Timar Fala Loro Tudo que for Olha o meu parceiro O boneco tá na área E o CD da Palhoça Vai tocar no boneco Saúde, João Agora formou o boneco Tá todo mundo aí, meu irmão Wilson Mendes Do restaurante WD Gerente do boneco Gerente do boneco Saúde O boneco não bebe E a saudade Uma dose e um cedro Quando as estrelas Quando as estrelas No céu despontarem Vão dizer Que a lua Você era na prainha do amor E então Falou, Pingo O sereno E o luar Será você Ardente de paixão Que raia no meu coração Vem, Pingo Autoescola Autoescola Modesto Autoescola Modesto Em Curuça Habilitar com qualidade É salvar vidas Pode morrer Um abraço Grau Quando as estrelas Lógica Frição Descontar O maestro Valor O espécie Do que o gol Dele de Sussan E a lua O espadrinho Eu fiz pra você E então O casal da verdura De Curuça O sereno E o luar Esse aqui era o Francisco A você Ardente de paixão Que raia no meu coração Regina Domingues Vai cantar mais uma Saudade Que surpresa agradável Eu aqui de frente Convo Na palhoça, né? Nessa festa de amigos Todos dançando pra valer E que tal se a gente Se entrosasse pra dançar E no meio da dança Aí tu lembra Quando tudo começou, cara Você deixasse eu lido Foi desse jeito, não foi? E foi assim, foi assim Que renasceu o nosso amor Numa festa de amigos Onde a gente dançou Juninho do segundo E entre abraços e beijos Muito papo rolou E não abandona de jeito nenhum, cara, viu? A ser forte Genil solta E sua primeira dama Maiara de Beira Mar Batata, hein? Batata louco Batata louco do palio ordinário Que surpresa Que surpresa agradável Diogão 3D Eu aqui de frente Com você Nessa festa de amigos Meu parceiro Junega No apoio do Val Hoje Segurança particular Fala cachorrão Se a gente Um abraço, garoto Se entrosar O homem da vila do Lauro Veio hoje, cara E no meio da dança Você deixasse eu lido Nelly Escovardia Louren Aí foi assim Foi assim Que nasceu o nosso amor Numa festa de amigos Onde a gente dançou E entre abraços e beijos Muito papo rolou E voltou a ser forte O nosso caso de amor Bora, Bisteca Aos seus ouvidos Quero dizer Que na minha vida Só você, querido Eu quero ter Construirei Para nós dois O mundo inteirinho De muita paz Para o nosso amor Os estrelas do bairro alto Estão com a gente, meu irmão Esta melodia Salsichão Na quinta do uísque Ele veio Veja Quantos namorados Estão dançando Bem coladinho, Juninho Vai Este é o primeiro É o primeiro Pair da nossa vida Estou te amando E o primeiro CD de hoje Na Palhoça No domingo Apaixonado Valdo Alves Rodrigo Show E João Saudade A noite inteira Amor Vamos dançar Você nasceu pra mim Eu pra você nasci Bendita hora, amor Que eu te conheci Ouça esta melodia que está tocando Veja Veja Quantos namorados Estão dançando Este É o primeiro Pair da nossa vida Rafael do Chapadão Estou te amando Estou te amando Amor Querido Empresa Impresa Raíl Pescaros Estou te amando 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 Com a gente na palhoça Bora, Renan Vamos dançar Você nasceu pra mim Esse é o maestro DJ Valdo Alves de Curuçá O DJ que o Pará consagrou Já tá se aproximando A quadra junina O aniversal do jogo Dia 24 de junho Família Joteiro, um abraço Família Rock Noido Meu olhar não leva jeito de chorar Quando o frio teu sorriso derramar Esse riso custa lindo de alegria Como o beijo que abalha no mar É melhor ser triste assim como eu estou É ser feliz na vida como estás Pois felicidade em mim é teu amor É mais claro que uma noite de luar Quando a brisa dessa noite te abraçar Vai sentir o frio forte e a paixão Os meus braços abraçam do outro e tem outro amor Como o beijo dessa praia dentro do mar Fala Alisson, fala aquela beijada pra cá A juneca do navio O rio mais é um vai te beijar no São Francisco E o São Francisco vai bater no meio do mar Juneca do Mega Fama Pronto, bebam Gigante É Olha dia 24, aniversário do João Saudade Valdo Alves tá confirmado, viu? Vai ter crangica, pamonha Mingau de milho Palmocebo, ovo na colher, corrindo no saco Pra dançar, pra dançar, pra dançar, pra dançar Eu quero ovo de coadona pra comer O meu problema ele tem que resolver O que tu quer? Eu quero ovo de coadona pra comer Agora me deu medo, viu? O meu problema ele tem que resolver Vamos lá, DJ Jules Será possível? Eu ainda tenho alguma mocidade Pra cuidar de mim pra não mexer Vou comprar ovo de coadona pra comer Eu quero ovo de coadona pra comer O meu problema ele tem que resolver Eu quero ovo de coadona pra comer O meu problema ele tem que resolver Homem fronteira Alex Macedo O doutor meu amigo O cara é fronteira mesmo Foi seguindo o Valdo Até tu com o Matheus, meu irmão Olha o burão Limitados FC na palhaça hoje, viu? Família limitados, obrigado Eu quero ovo de coadona pra comer O casal da verdura vai dançar Nem ovo de coadona Catuvava ou de borra Não tem jeito não Não tem jeito não Amigo velho pra você Tem jeito não Amigo velho pra você Tem jeito não Não Dança, bebê Esse negócio de dizer que droga é nova Muita gente diz que é prova Mas a atleta decidiu O doutor disse que o problema é psicológico E o fã de carioca Ele até me garantiu Não se luga, amigo velho Quem vai curtir o CD é o Rodriguinho da Bahia Ele gosta muito Mais um CD Do Bairro do Valdo Rodriguinho Um abraço do Valdo Vanda e Carioca pra você Foi minha BCD Vai, 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 vai Vai dançando, vai dançando Vai beber Vai beber Nem ovo de coadona Catuvava ou de borra Não tem jeito não Não tem jeito não Não tem jeito não Comandante Roger Guimarães Salsichão Porque é que tu não vê Que eu vivo Os amigos do Marajó Briar, Família Portal Vai gostar o CD da Palhoça, João Dois e três de julho Vamos ensaiar um ará no Marajó Levando a nossa bandeira de Curuçá mais uma vez Passarinho na gaiola Vive sempre a cantar Passa a fome, passa a cede Dependia sem reclamar Mas existe a diferença Passarinho, eu não sou Salsichão E a fome é Dançando boneco E teu amor Vamos, 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 vamos Hoje pra dançar porrão Pouco pra botar boneco Pra testar pro cabaré Tocar paré pro poteco Põe a caixa sanamente Com a rapariga do lado Não entende, canta mais uma vez Vai Hoje pra dançar porrão Pouco pra botar boneco Pra testar pro cabaré Tocar paré pro poteco Põe a caixa sanamente Com a rapariga do lado E o forzeiro te plantou No caqueador na palhoça Faz uma multa de manhã O homenês, telesaime Vamos lá E as melhores Toma, toma Carolina Carolina Pra dançar no trem Carolina E a Loura, os amigos do Fígado de Aço O Andrei também, do Nikito, tá na palhaça o Andrei Representa tudo aí Chega no Nikito, galera, coloca o que você lê no Valdo lá, viu? Obrigado, viu, meu irmão? Tamo junto Pra dançar, pra dançar E o baixa na palhaça, Rodrigo Sol João Salmão Pra ver agora Manda caro quando o fulgorá nascer É um sinal que a chuva chega no cartão Toda menina que enjoa da boneca Sinal que o amor já chegou no coração Fala, Fabinho Galego! Tato baixo, vestido bem pintado E a Luque, Alex? Ela só quer, só pensa em curuçar Ela só quer, só pensa em marudar De manhã cedo já tá pintada Sobigo se inspirando, sonhando na cordada O pai levando a família, filha do montada Não come, nem estuda, não dorme, nem quer nada E ela só quer, só pensa em marudar Ela só quer, só pensa em curuçar Mas o doutor nem examina Chamando o pai do lado E fiz algo de surdina E o mal é da idade E pra tal menina Não tem o sorriso, né? Vai dançando! E ela só quer, só pensa em namorada Ela só se... Valdo Alves! Vai dançar com meu vizinho Numa sala de rebelde Porque eu tô com preto ali Pra dançar com meu vizinho É o pinzeiro gostoso, João! Vamos lá, galo! Enquanto o pole tá sucumbando Tá de medo Vou dançando e vou dizendo Me sofrer pra ela só E nem ninguém nota Que eu tô lhe conversando E nosso amor vai aumentando Pra que coisa mais meu Todo tempo, todo tempo Vão dançar com o juninho Numa sala de rebelde Vai, Julinho! Olha o tal da Nike, o que é que é do dele? Como é? Como é? Nélis e Lorena, cara, ó. O DJ Referência no Pará, DJ Valdo Alves, o grande maestro de Curuçá. Rodrigo Chão, e a sua primeira dama, ele não falta, Batata Louco, Genilson. Vem de amanhã. Estão me devendo um assado, viu? É. Bora ver, bora ver. Loro da equipe, descanso de carroça, abraço, mano. Maestro DJ Valdo Alves. Vamos lá. Valdo Alves. Humildade, respeito e profissionalismo absoluto. Absoluto. Quero ver aqui a mão no quequeado. Vá no quequeado. Vá no quequeado. Vá no quequeado. Alô, Rodrigo Chão. Compareça com o Salsichão. Rodrigo Rapidino. Junião do Corral do Pisa. É o padrinho. Vai no quequeado. Vai no quequeado. Vai no quequeado. No quequeado. No quequeado. Aquece. Balança. Aquece. Balança. Isso é palhoça. Seu melhor domingo. Aqui a sua diversão é garantida. Caqueado. 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 É pra quecer o balcinho, João. Vai no caqueado. Mojiga. Caqueado. Leva ela pro salão. O cara que sabe fazer o caqueado. Ele não fica sem mulher de jeito nenhum, meu irmão. É. As mulheres gostam de fazer o caqueado. Tem que fazer. Tem que fazer. Boa Londrina Bebe. 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 Buscando a cara. Buscando a cara. Ele que se me interrou. Buscando a cara. O amigo João da Grúnia. E do Gelo. Abraço. Do João Salmão da Nasa. Pra você, João da Grúnia. Ele tá na palhoça, João. Caqueado, Juninho. Caqueando. Penso no tempo bobo, cara. Isso é Palhoça da Saudade Salsicha Arrocha, bebê Tá muito legal, Palhoça Que tá, que tá ficando, ficando muito legal Nosso namoro é veneno, veneno do bem e do mal Adocica, meu amor, adocica Adocica, meu amor, a minha vida 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 Um abraço, Valdo A minha vida A lua, a lua anda, encanta Os meus caminhos sem fim Quero ver você pra sempre Sempre pertinho de mim Diogão, presente Bate feliz o meu coração quando vê você Bate feliz o meu coração quando vê você Bate feliz o meu coração quando Oi, adocica O Ebson Vai tocar no bairro alto Equipe, caixa, farra É no camarote, o Valdo Bora, mastro, Betona É a palhoça da saudade Que coisa boa e que coisa louca Você me amando dizendo mais E não dá do pole, pole, do mexe, mexe A gente vai se amando louco Aproveita pra dançar com ela Dança, bebê Loucura de vida Loucura bandida Loucura perdida Loucura magia Loucura de... Vira a roda, gira no mundo Vem no meu cavalo, vem galopar Quero ver a rosa desabrochando Bora só na manha aqui Pelo amor de Deus Eu quero é mais Louca Loucura de vida Loucura bandida Loucura perdida Loucura de... Ai que coisa boa e que coisa louca Você me amando dizendo mais E não dá do pole, pole, do mexe, mexe A gente vai se amando loucamente Cada vez mais, mais Loucura de vida Loucura bandida Loucura perdida Loucura magia Loucura de... Vira a roda, gira no mundo Gira, bebê Vem no meu cavalo, vem galopar Você vai dançando na palhoça Quero ver... Seu melhor ambiente de diversão Aqui, todo o seu final de semana É completo Sábado e domingo João Saldade e várias atrações Loucura de vida Loucura de vida E nesse João, quem vem, João? Loucura perdida Fernando Loucura de... E Patrick Pressão Pra você dançar no começo ao fim, bebê E o maestro vai tocando pra você A palhoça Esse é o maestro DJ Valdo Alves de Curuçá O DJ que o Pará consagrou Uma dose e um cedo Tu te lembra agora, vai Uma sequência que o povo não esquece O cara que não dança O cara bebe com vontade agora Ela vem a primeira, vai Dizem que eu perdi Seu amor Que não cuidem na medida certa Isso te deixou tão... André Sussão e Sté Agora sim Família do Mercantil de Quito Não gostei o CD, viu? Não acredite nessas bobagens O que te dei não foi falsidade Coração da Rita de Marapania Alô, Rita O abraço do Valdo Ela tá na palhoça, viu? Pois eu te quero sempre aqui Oi Égua Bora, boneco Wilson Mendes Larga de ser fofin Vai, Regina, dança Vem voltar a ser minha Meu amor O despertador tocou Cadê o meu amor? Pra me dar o primeiro beijo do dia Na hora do café Na hora do café Cadê minha mulher? Uma dose e um cedro Você conhece o Neres da Lourenes? Gosto muito, cara Eu tentei trabalhar Tá difícil concentrar Fim de tarde é pior Ao se pôr do sol O homem fronteira gosta também Esperava com um sorriso Estampado na cara Hoje o dia tá passando Com a noite roja A saudade apertando Canta comigo assim, ó Nessa casa Se essas paredes não falassem Ah, se o travesseiro não conhece Por que dá sede, família, hein? Todas as noites de amor Vai, batata! Que eu vivi com você Ah, se essa cama não É por isso que o Jenilson veio Ah, se esse espelho mostrasse Vale a pena! Claro! Com você aqui Eu consegui Jenilson e Maiara agora Vai, vai Vai, garoto Puxa ela pra dançar Ou tu dança Ou tu bebe Maestro DJ Valdo Alves E moça Chama o teu bebê no passinho Chama! Deixa eu te falar uma coisa Que bom você apareceu O universo favoreceu Como é que tá Como é que tá a Pai Nossa, Rafael? Fala aí, fala Lindo Tá tudo lindo Que paisagem teu sorriso Como é que tá a Pai Nossa, João, hein? Esse teu abrigo O mundo conspirou Me apresentou você Por isso eu tô aqui Cantando minha bebê Especialmente pra você E aí tu chama o teu bebê Eu tô chonado em você Eu Eu tô chonado em você 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 me ganhou Juneca filmando tudo A palhoça da saudade domingo Valdo Alves Rodrigo Chon João Saudade Eu tô chonado em você É aquela sequência Uma dose e um cedro Que todo o Brasil ganha Você me ganhou, bebê Oh, bebê É verdade, viu? Jogão 3D Mais uma, vai Porque você não sai daí E vem aqui Pode invadir Pode chegar Pode ficar No meu quarto No meu abraço Apertado Dormido que cê vai querer Ir embora Nossa amiga Thelma de Marapani Vai curtir o CD também Alô, Thelma Um abraço do Valdo, viu? Tá curtindo Valdo Alves Não aguento mais A tela fria desse celular Só ver sua foto Não vai me esquentar Amar você de longe É tão ruim Te quero ao vivo E atores aqui Aqui Meu orgulho caiu Quando subiu o álcool E aí? Aí deu ruim pra mim Pra piorar, Valdo E pra piorar Tá tocando um rodão Meus amigos de Bragança Muito obrigado, viu? Essa é a galera Que acompanha o nosso trabalho Camarão E o Marronzinho Prepara, ajuda o teu Que a gente tá chegando lá, viu? Mês de julho vai ser show Timbaldo Alves, vamos lá! Tô beijando esse copo Abraçando as garrafas Solidão é companheira Nesse risco a faca Enquanto cê não volta Eu tô largado às traças Maldito sentimento Que nunca se acaba Tô beijando esse copo Abraçando as garrafas Solidão é companheira Família Caixa Baixa Obrigado a todos vocês Homem em fronteira Alex Macedo Esse tem moral Alex Macedo Fala de novo Alex Macedo Jogão, hein? Tal da Nike Cuidado, tal O teu coração, tal Comandante Roger Guimarães Coração As menores Lá no Mercantil Nikito Vai ser assim Se me faltar coragem Fico esperando Andrei Assunção Da loja Freestore Loja Freestore Não vai adiantar E o maestro Veste do King Old E ele que escolhe Nosso look, meu irmão E seu designer Estúdio oficial Das Mulheres em Curuçá O quê? Que vai se mudar Daqui E vai levar A minha alegria Vai Amigos do Posto de Piranga Um abraço bom pra vocês também Batata louca Batata louca Mas está demorando Eu já tô na sétima dose Pedindo a oitava sem gelo Ó oitava sem gelo Aquela com o Caratale É uma dose Um cedro agora E a parte de você Que soprar Vai me acompanhar Eu vou deixando um pouco Em cada mesa que eu sentar Cada dose que eu tomar Cada boca que eu beijar Pode demorar mais E a parte de você Que soprar Vai me acompanhar Eu vou deixando um pouco Em cada mesa que eu sentar Cada dose que eu tomar Cada boca que eu beijar Pode demorar tal Pode demorar Mas ainda deixo ele te amar Tal da Nike Tal da Nike Olha nós aí Coração magoa Carlos Soluções Bora Carlos Abraço do Valdo Pra você carinho Cada um pro seu lado Agora somos eu Maestro DJ Valdo Alves Aí tu já sabe né É E fazer de conta Que ninguém é Ou tu dança Ou tu bebe E nada acabou Começando outra vez Também um salsichão Uma borracha Tomando todas A Rocha Juninho Mais uma Vai Valdo Alves Alô Como é que você está Você era na madruga Sei que são duas da manhã Tá tarde de Wilson Mendes Decidi ligar Restaurante WD Sei que está namorando Parece estar feliz E a família Moneco Saúde Vai tocar mais um CD Meu irmão Meus parabéns Felicidade Vander Carioca É isso aí Rafael Mas se algum dia Esse cara te fizer chorar Olha aqui Chega o meu padrinho Qualquer hora Em qualquer lugar Pode ser Pensei que tu não vinha Não vou me importar Se o destino fez assim Manelis Do Bar da Tuna Sabe o que faz Mas sei Toda quinta-feira Tem que ir nas marcas Do Bar da Tuna Luz agora Viu Mas antes De desligar Confessa bebê Confesse No parceiro Você não me esqueceu E nem adianta negar Contrei com a sua amiga E a Júlia e Cláudia Ponte no Claudinho Você falou de mim E disse que não é fácil Esquecer o amor A rocha Por isso que eu liguei E a família Estato Saúde Juro que a família Boneco Saúde É a parceira Que deu certo Pode não me querer Pode não me aceitar Pode passar dez anos Mas eu vou Moraxon Moraxon Você me disse Que não dava mais Queria E a família Caçafarra do meu ladinho O fogo da paixão Se apagou Equipe Caçafarra Que era a melhor Família do bairro alto Sempre com a gente Sem brigas E se discutir CD pra vocês Hoje De uma forma civilizada Fez uma pena Pro meu coração E o que? E por enquanto Tá morando lá em Chora não Vou chorar Vou sofrer Canta Diogão Quando você abandonar A minha vida Diogão Triste Vou chorar Vou sofrer Mas me perdoa Amor Eu vou chorar Vou sofrer Quando você Regina Domingos Teu coração Vou chorar Vou sofrer Mas me perdoe Amor Eu quero a despedida Maestro DJ Valdo Alves Arrocha, bebê Vai Não vá Sem mim Eu te amo Você foi só assim Amigos da Segundinha No Marizal Segundinha Futebol Chope O Caminhoneiro De Cacenal Motona Na Pista Negra Eu me entreguei Demais O Caminho Vai gostar O CD A esse amor Não vivo De sonhos Não vivo De passado Você Olha família Tira gosto De primeira Com a NASA Temos aquele queijo No ponto Pra você Hoje tem Vatapá Também é Eu não vou Desistir De novo Só dou um Chega lá Meu irmão Eu me entreguei Demais Eu me entreguei Demais A rocha Do passinho Bebê Você marcou Meu destino Você marcou Tudo em mim Olha Passa tudo Mas não vai Não vivo De sonhos Não vivo De passado Você É tudo Que eu preciso Quero Família No carro No pista Meu parceiro Junião Parceiro Nosso Também Viu Tá gostindo Para o jogo Um só Jovem Lá Eu me entreguei Demais Eu me entreguei Demais Você marcou Meu destino Você marcou Tudo em mim O Alex Marcelo Homem Fronteira Olha Passa Seguindo sempre O Valde Ponta A ponta Família Anjos Do Mar Um abraço A comitiva A família Anjos Do Mar Os nossos pescadores Um abraço Pra vocês Anjos Do Mar É o nome De emoção Como eu me sinto Não aguento No passinho Amor Eu não entendo Isso Você tá mudando Não aguento Meu coração Não aguenta O tempo Como eu me sinto Não aguento Meu parceiro da Clei Caminhoneiro de Cacenal Vai curtir o CD junto Você tá tornando Pernas Estradas do Brasil Curtindo o Bahia Você tá tornando Difícil Pra mim Você tá tornando Difícil Pra mim Você tá tornando Difícil Pra mim Você tá tornando Difícil Será, Juninho? Você tá tornando Pra mim Juninho O amor Eu não entendo Arroja 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 O parceiro Gostosinho O modão agora Tá tocando em todo o Brasil Vai Tá preocupado Com o que eu vou falar Quando alguém perguntar O motivo O motivo O motivo da gente Largar Eu vou falar A verdade Se isso não te comor Chega comigo Chega comigo Jogão Teste pra cardíaco Agora, hein Olha você que tá sofrendo Pelo amor de Deus Uma dose Uma dose e um cedro Agora vai Bebê, vai Bebê Arroja Aguela Quero ver Aproveita Com o banante Que a culpa é nossa Antes de você Talvez você tivesse Todos os motivos Pra desconfiar de mim Eu fiz tanta coisa No passado Mas não Pra quem gosta Do que é bom Apai nossa Toca Toca Se quer procurar Procurar Se quer vasculhar Essa música é do Alex Marcelo, hein Se eu tivesse que ter Canta aí, vai Escuta Se eu tivesse que ter Uma seria você E a outra uma filha sua Com o olho igual ao meu E a boca sua Eu não te trocarei Novidade da Palhoça Sempre inovando Próximo domingo Vai ter pagode ao vivo na Palhoça A partir das 3 horas da tarde Viu, gente? Pra você chegar um pouco mais cedo E aproveitar as promoções da Palhoça João Saudade de Nasa Sempre inovando Próximo domingo já começa E a gente vai mais cedo Pra Palhoça agora, hein? Rafael Te segura por aí Segura Segura Todo mundo canta essa Por que será, hein? E eu percebo a cada visita Se não gostar de mim Você gosta é da conquista Quem sabe canta agora? Ah, agora como eu pedi Com o sorriso e o choro Vocês estão demais hoje, né? Você vem aqui e me acostuma errado Cola meus pedaços Pra quebrar de novo Aproveita e dança com ela, mãe Eu preciso aprender A fala não pôr Pra esse erro gostoso Mais uma vez, canta Agora como eu fico nessa Mercantil e Nikito É pra jogar um cervejo hoje Amigos do Posto e Piranga também Fala meus pedaços Pra quebrar de novo O frentista tá aqui, João Frente a frente Eu preciso aprender A fala não pôr E onde Cristina sofreu Bora cantar, bora, bora, bora Quando você pediu pra terminar Quase que eu falei Até que enfim Perdi dedo no olho Pra chorar Quem sabe canta agora, vai E por dentro querendo rir Ai, foi Que eu sofri feito maluco Tá daquele jeito, João, vai E na madruga não parava de Quem sabe canta Vou baixar pra vocês, vai Eu não quis te atender Amelio Tá muito lindo, gente Foi ver que nem doeu E eu te esqueço Quem tá solteiro, canta aí Eu tô bebendo É porque eu tô feliz Tá feliz por quê? Eu tô feliz porque acabou nós dois E aproveitando que eu tô solteiro Eu vou beijar primeiro E perguntar, não me deporre Maestro DJ Valdo Alves Rafael do Chapalão, qual o teu DJ? Fala pra mim Não mente Valdo Alves Bora Rafina, bora beber Bora beber, bora beber Bora beber Quase que eu falei até que enfim Mete dedo no olho pra chorar E por dentro querendo rir Aí foi o suficiente pra inventar Que eu sofri feito maluco por você E na madruga não parava de ligar Fala a verdade quem não quis te atender O que eu já senti Foi ver que nem doeu Arrocha, bebê Canta aí, velho Eu tô bebendo É porque eu tô feliz Eu tô feliz Eu tô feliz porque acabou Segura, Roger E aproveitando que eu tô solteiro Eu vou beijar primeiro E perguntar Não me deporre A melhor sensação que eu já sei Regina Domingos canta com vontade agora Foi ver que nem doeu E eu te esqueço E aí Manelis, quer ver você, Manelis Me abandona, bebê Manelis, do Pá da Tuna Fala, Júnior, você E a Cláudia E perguntar Não me deporre Toma, toma, toma Tem amores da vida Que não são pra vida João gosta muito dessa, cara Nesse caso eu e você Somos a prova viva Tem começo que o fim Nem passa na cabeça Quem sabe cantar essa aqui É Até que um belo dia Quem não tem hora pra chegar em casa Hoje vai cantar comigo, tá bom? Chega chamando pelo nome Quem chamou de amor E a boca que... Pra você que gosta da palhoça Pra você que curte o trabalho do Valdo Felizmente Vai cantar comigo agora, tá bom? Quero ouvir vocês Muito salve Mesmo que saindo Família Caixão Baixa Bora cantar Galera de Vigia Galera de Bragança Aqui do lado Batata Angelilson André Família Anjos do Mar Bora cantar Vai Med vai Você segue sendo A maior De todos Vocês estão demais hoje, hein, irmão? Pronto É a palhoça da saudade, João Boca canta acima A maior Saudade De todos João, cadê o Rodrigo Chão Essa primeira dama? Cadê? Cadê? Arrocha 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 Eu ia te pedir Pra ficar aqui Já foi Eu voltaria Para o juneca O melhor que tá tendo, cara Não funcionou Nelis da IPTV E sua primeira dama, Lorena Eu sei, eu sei Netflix Todos os jogos Do Rema e do Pai, Seu Luque, Só É Raiva Eu sei, eu sei Desenho Nelis da IPTV Melhorzinho que tá tendo, irmão Tô com saudade E da nossa amizade A gente se perdeu e não se encontrou Rezena Caçafarra no bairro Mas agora se não fosse tão tarde Não fosse tão tarde Tá com saudade, tá, bebê? Tô com saudade Da nossa amizade Olha o Juninho, meu irmão A gente se perdeu e não se encontrou Mas Vai, Juninho O meu Deus do céu Um abraço também pro Fabinho Dos imitados FC Obrigado, Fabinho Obrigado, Manelis Toda quinta-feira, João Manelis Do Bar da Turma E essa quinta tem Fernando e Patrick lá, viu? Não, Fernando e Natan, na verdade Não tem saudade, não é isso? Se tu for beber Não digita Ora, meu irmão Sabe, sabe? Tu sabe que saudade Não combina com bebida Tu sabe que saudade Não combina com bebida E se for beber Não digita Tu sabe que saudade Não combina com bebida Tu sabe que saudade Não combina com bebida Não peça pra vida o que a vida não pode te dar Não peça pra onda o que é lá do fundo do mar Olha aí, João! Não deixe que a venda apague Minha imagem do seu olhar Que enche de lado e da boca o gosto de amar Rafael do Chapão não dá valor demais, meu irmão Não colhe envelope se a carta ainda está de fora Correios não falam mais Alex Macedo Alex Macedo Se os rios não fossem tão doces Taêro Diogão, Comandante Rocha, o tal da Nike E Galinha É doido, né? Não posso te obrigar nem te prender Boneco! Vou esperar o amanhecer Porquê da sede, hein? Pra você ver o quanto dói Ficar sozinho Loja Frizzo Abre sua dor da solidão Nem vem culpar meu coração Pelas besteiras que o seu amor fazia Quem sabe canta comigo Pra o quê? Pra não chorar Um dia E as menores, vai! Aceito tudo de você Tudo de mim só pra te dar prazer Segura, Júnior, por aí, tá bom, meu irmão? Troco meu jogo por novela E o futebol? Meu futebol com cemunhas amarelas E com a cabeça sempre que eu esqueço Um dia e um mês E o primeiro beijo E no banheiro Sempre reclama Do meu jeito de menino E só Meu parceiro Rafinha Sempre com a gente Júnior do Curral do Pisa Toda a família do Curral do Pisa Meu sentimento não Se engana É a palhaça Sempre sucesso absoluto Você não pode saber Que que é, Júnior? Que sou nada sem você E se você partir Eu não vou Eu não vou aceitar Boneco da Ambev Toda a cubitiva da Ambev Eu não vou aceitar Para Andrei Eu não vou Eu não vou aceitar Canta sorriso uma flor Música linda, cara Lembranças do meu corpo Se eu falar pra você Que está tudo ao vivo hoje Sentados no sofá da cidade E o Mixed Falamos da O maior site de aparelhagem Do Estado do Pará Eu digo as palavras Sempre em nome de E o Mixed E os mais baixados João e Nasa É quando o Valdo Vem na palhaça Viu? Terminou em traição Canta aí, vai! Pegue todos os CDs Pegue os nossos livros As fotografias Joga fora no lixo Leve sua roupa O quadro da sala Sua liberdade Leve na sua mala Fico no vazio imenso Desse apartamento Vou te arrancar Genil Cimaiara É só comprar gelado E baixar o CD, genios Pronto Tu sabe que eu sei que tu sabe O meu coração Coração é Coração é Toma! Não sou de ficar Mais de uma semana sem amor Sem um beijo Sem o corpo Tá difícil Deixa eu te falar Vai fazer Eu vou fazer jejum de amor Pra provar o que eu sinto Quer saber? Eu tô arrepentido Porque não falei Não sei ouvir As frases Só na manha Não falei Nosso comentou Sentimento proibido Até parece Você Que não dança Você bebe Você canta Você viaja Na palhoça Eu estou aqui Wilson Mendes Do restaurante WD Parceiros da palhoça Vai, juneca Vai, juneca Estou indo embora É doido, meu pai Uma dose e um cedro Vou te deixar Vou te deixar Vou te deixar Por favor, não implora Porque homem não chora Neles não chora E não pede perdão E não pede Bora, covarde Só na manha Do aranha Você foi a culpada Desse amor Se acabar Canta aí Fala, Bodilho Você que destruiu A minha vida Gerente do Pesqueda Branca Tá na área, João Você que machucou Meu coração Me fez chorar E me deixou No pé Dimar Da Demo Trantanar Ô, Dimar Vander, carioca Rafael, do chapadão Chora não, bebê Porque o João não chora, hein Será, João, que tu não chora? Isso é Palhoça O seu final de semana É completo aqui na Palhoça Você foi a culpada Desse amor Se acabar Vai, Talma Mike Você que destruiu A minha vida Esse tal dança muito Viu, João? É Você que machucou Meu coração Me fez chorar Ele é a filha do João E me deixou No pé Sem saída Corre de fora Por favor, não implora Porque o tal O tal não chora Corre de fora Agora Por favor, não implora Porque o homem não chora Vai, Juneca Corre de fora Agora A mala já está lá fora É Rodrigo Saldade O João Saldade E o Maestro Valdo Alves É a Palhoça Sua melhor domingueira Esse é o Maestro DJ Valdo Alves De Curuçá O DJ que o Pará consagrou Agora Curte um pouquinho É um domingo Pra você chegar Pegar sua cerveja Bem gelada E curtir A Palhoça Lombardi Bora, Rafael Só pegando mais um pacote Vai, garoto Segura, João Comandante Roja Comandante Roja agora Aquela viagem E a Palhaça E a Palhaça Agora é você Estou com a gente também E o Tal Night Se lembra daquela viagem Caminhoneiro Joga a mão pra cima E bate na palma da mão Joga a mão pra cima E bate na palma da mão Tem alguém do Paísa Do AIT Tem alguém do clube Do Real Maite Quem torce pro Corinthians Faz barulho pra mim Cadê o grito Da galera do Flamengo André Sussão Da Loja Friso Autoescola Modesto Em Curuça Família Não te chora Modesto Abraço Valo pra vocês Obrigado mesmo Voltinho Da sucata De Marituba É o tempo do Juneca Vai Juneca Vai Juneca Vai Juneca Vai Juneca It's not that I'm lonely It's not that I'm lonely It's not that I'm blue It's just that I need to be with you Joga a mão pra cima Bate na palma da mão Joga Joga a mão pra cima E bate 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 Tem alguém solteiro aí? Tem gente? Só quem tá solteiro Joga a mão pra cima Só quem tá solteiro Joga a mão pra cima É a Palhoça É pra Guchinho João Saudade Valdo Alves Rodrigo Choba Rodriguinho Vai dançando Vai Guchinho Uma viagem Uma viagem E a manhã tem João Saudade Nasal no Curo Peré Rodrigo Choba Valdo Alves Toda a família Mara de Son Bora Guchinho No tempo bom No tempo bom Lembra, lembra, lembra Lembra, lembra Que tempo bom Que tempo bom Que tempo bom Que tempo bom Vai Juninho Que não volta Amanhã é meio-dia Nunca mais O nosso almoço No restaurante WD Tudo por conta Na família WD Maruís Soberes Para lá, galera E não volta Não volta Nunca mais Daquele tempo Daquele tempo de menino Ainda tem No meu peito Muita saudade Roda pião Estilinque No pescoço Pra pagar E o prazer É pra viajar Na palhosa Mamãe me acordava cedo Menininho Toma Bora, Diogão Tu lembra, hein É pra gente Tomar uma bem gelada Bem gelada Aquilo que era mulher Pra não te acordar cedo Saia da cama Na ponta do pé Na pontinha do pé Só te chamava tarde Sabia teu gosto Na bandeja café Chocolate, biscoço Salada de frutas Suco de mamão, João Suco de mamão No almoço No almoço era filha e o Com uma coisa alegre Com a batata corrada Com o vinho do bom No jantar era mesmo A batura do almoço Eu passei no Andrei E a estreca curtindo Todos na palhosa Ela dispensou você Canta, Gênios, agora Chegou em casa Uma vez Dois Brigou com quem? Brigou com a Prevacinação O casal Na banca de verdura Mais top E curuçagem Estão aqui também Vou dançar Na batida de limão Essa tu vai lembrar Eu já passei Por quase tudo Nessa vida Em matéria De guarida Espero ainda A minha vez Bora cantar, boneco Bora Confesso que sou De origem pobre Teu coração Mas meu coração É nobre Canta comigo, palhoça Vai E deixa a vida Me levar Vida Deixa a vida Me levar Ouvida Deixa a vida Me levar Sou feliz Sou feliz E agradeço Por tudo Você que tem Deus no coração Vai cantar Comigo assim Só posso Levantar as mãos Do céu Agradecer e ser fiel Bagazinho De bagazinho Deixa a vida Me levar De valer Bala Jô Deixa a vida Me levar De valer Deixa a vida Me levar De valer Sou feliz Sou feliz E agradeço Obrigado Meu Deus Meu Deus Deus